Isso aí pessoal, fim de semana do dia 25 de maio de 2014, a gente está aqui no Jockey para retirar o kit dos 21K da Mizuno. Jockey para retirar o kit dos 21K da Mizuno. Pessoal aproveitando para fazer uma massagem no pé, se preparar para amanhã, amanhã tem a turma arrancando o kit dos 21K da Mizuno. Conhece? Sérgio Roche, Corrida Noir, brother, brother. Como é que foi essa história de marcar, fazer a marcação de tempo? Você já fez em BH também, já fez no Rio. O pessoal reagiu? Qual a expectativa também? Ah cara, foi uma coisa muito legal que a gente fez com a parceria que a gente está fazendo com a Mizuno, exatamente ajudar as pessoas a conseguirem atingir suas marcas. Você corre para os outros, você não corre mais para a C. Quando a gente vai em prova, não, vou correr para tentar o meu melhor resultado, você pode ajudar as pessoas, é sensacional. É isso, o retorno tem sido muito bom. Em BH foi muito legal, no Rio de Janeiro foi sensacional, teve muita gente mandando e-mail para a organização, falando, pô, foi legal, marcação de ritmo, parabéns. E aqui em São Paulo a gente vai ter muito mais gente, a gente tem três metas, 1,35, 1,45 e 2 horas. E aqui a gente tem uma ajuda especial do Luiz Fernando de Ameda Paula, que vai ajudar o pessoal de 1,35. Bacana, ajuda de peso. E como a temperatura vai estar excelente amanhã, vai ser mais fácil ainda fazer essa marcação, vai ser mais legal ainda. E o legal de fazer a marcação é que é um negócio que tem muito fora do Brasil, mas a gente ainda não está acostumado a ver isso, é uma preocupação mais completa. A Mizuno pensou nisso, você tem um estreitamento forte aí com o pessoal da marca, a ideia da marca é fazer uma prova com implementos técnicos, bacana, para quem gosta de correr mesmo. Isso, eles querem exatamente posicionar a prova, exatamente com um pouco de performance, levar serviços legais, e na verdade eu que ofereci a marcação para eles. E quando vocês vão fazer marcação de ritmo, ah, já dá trabalho, então deixa que eu faço para vocês. Então a gente faz uma ativação, a gente usa o site para chamar as pessoas, olha você quer marcar ritmo na prova? É aqui que você vai ajudar as pessoas, então a pessoa pode se candidatar, tem lá, o cara ganha um short, ganha um tênis, ganha inscrição na prova, tem a camiseta, é um barato. E aqui em São Paulo a gente teve uma relação com candidato-vaga enorme, enorme. Que a gente tem, eu ofereço, na verdade, são seis vagas, são dois marcadores para cada meta. Teve, foram 54 pessoas candidatadas para ser marcador, foi muito legal. No Rio de Janeiro foi bom também, mas São Paulo superou. E também vai ter Porto Alegre, Salvador, Brasília, outras capitais que a gente vai levar isso também. Você que é de lá, Porto Alegre, Salvador, Brasília, já começa a se preparar. Música 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 Isso aí pessoal, terminou aqui a Mizuno 21K Half Marathon, prova excelente, super bem organizada, hidratação redonda, dia estava ótimo para correr, tinha até um chuvisquinho, temperatura excelente, o percurso é aquela história né, São Paulo já merece um percurso novo, esse percurso aqui que passa pelo Jó, que vai lá na avenida no Villa-Lobos, já cansou, a diferença para o percurso normal desse local aqui é que normalmente a prova entra na USP e vai para a Politécnica e hoje ela não fez isso, ela deu quatro voltas na avenida do Shopping Villa-Lobos, não sei o que é pior, mas a prova foi ótima, a qualidade técnica da prova é excelente, parabéns para a Mizuno, a única coisa ruim, a única coisa ruim do dia foi o atleta que não estava no dia bom e a lesão machucou bastante nos últimos três quilômetros, tinha uma voltinha aqui, eu cortei só para mostrar para vocês essa prova, mas deve ter sido desclassificado, mas valeu, valeu, foi legal correr, eu fiz no total 18K e estou contente de, minha preparação está boa, semana que vem estou em Estocolmo, vamos ver o que o pessoal achou da prova, vamos conversar com o pessoal. Música 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 Eu ia te perguntar, você está chegando agora, eu peguei o cena de chegada. É, pois é, o percurso é bem plano, o tempo estava bom, acho que tem muita gente que bateu o seu recorde pessoal hoje, então eu estou conversando com o pessoal. Hoje estava ideal mesmo, o tempo está bom e a prova foi redonda, hidratação boa, percurso diferente, porque não entra na USP, não tem aquela monotonia de ficar dentro da USP até a Politécnica, acho que saiu do positivo. Do ponto de vista de marketing, qual que é a tua avaliação até agora? Para a gente é super positivo, com essa prova a gente justamente queria se aproximar desse corredor que está buscando essas distâncias mais longas, eu acho que a gente está conseguindo, de novo se aproximar, oferecer uma experiência para esse corredor, estamos recebendo bons, vamos colher muitos frutos dessa prova. Parabéns, Carlos. Olha o que eu encontrei aqui, Carlos Tramontina, acabou de participar da meia da High Marathon aqui da Missouro, é maratonista, já correu Porto Alegre, já correu Nova Iorque, tem um currículo de altas montanhas, coisas que vocês não sabem. Você vai crescer a chuva da prova, tinha batalha para colher. Prova ótima, o dia não podia ser melhor, né? Chegou agora no final da prova aqui, eu vi que o termômetro estava marcando de 18 graus, cara, que delícia, né? Sem sol, friozinho, um pouquinho de galor em alguns trechos, foi ótimo. Você atingiu o que você tinha previsto? Eu queria correr duas horas, cravado, mas não consegui, fui um pouquinho mais alto. Eu virei 10k em 57 minutos, mas depois vou dizer 6 pra trás e vai e vem, foi chato, né? Você olha e vê que a turma tá passando, você vai ter que chegar no fundo pra voltar pra retornar e essa cabeça da gente, da companhia e o corpo sofre um pouquinho mais. Legal, quais são suas metas aí de corredora todo ano? O que você tá pensando em fazer, tem tempo de prova, onde a gente vai te encontrar a corrida? Agora, pra terminar esse mês de junho e julho, e agosto tem meia aqui em São Paulo, agosto vai se aproximar da meia, mas vou de meia até o fim do ano. Pra nós ver, maratona no primeiro semestre, vamos nos encontrar então na meia de agosto, a gente sabe qual é a da marca concorrente, mas vamos nos encontrar lá até. Olha o Harry aqui comigo, ó, do meu lado, participando da Mizuno, Raffi Merton, o que você achou? Hoje a corrida foi muito boa porque o tempo ajudou, agarou, aí é pneu, a água geladinha, tava então, tava bom pra correr. E fala do Running News, como é que tá aí, tem planos novos, eu pensei que você tá com um projeto diferente, você ainda não liberou a informação, o que que é? É, a gente vai passar um tempo e o negócio só vai ter o prazer de correr, você não pode dizer que tá de novo. E tem um prazer, tem um prazer. E tem um prazer, tem um prazer. E tem um prazer, tem um prazer.